Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oza, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Infamous Second Son, jogo aí exclusivo para o Playstation 4. Bom, no nosso último vídeo nós tínhamos feito algumas missões que nos levaram a descobrir, que além é claro de ter liberado novos poderes e tudo mais, descobrir que o Hank está vivo, aquele primeiro condutor que me deu o poder de fumaça. Então agora a gente vai pra uma missão pra tentar localizar esse meliante desgraçado, né, do caraca do Shkatami, pra fazer umas perguntinhas lá pra ele, né, que tem que interrogar os caras. Vamos subir aqui o prédio que está com o poder de Neon, e nós vamos para a fase O Retorno. Fase nada, né, para a missão O Retorno. Parece que eles cercaram um corpo de viaturas. Fique no telhado. Você se preocupa demais. Uh, cercaram? Tá pra mim. Poder de vídeo. Vamos lá. Nossa, eu sinto... Vamos voar. Seu voador. Meu Ed, eu já disse como a vista é linda daqui de cima. Fica concentrado, cara. A paisagem fica pra depois. Ah, estraga prazeres. Primeiro eu vou só destruir aquilo. Sim, é a Betty. Betty, não é um bom momento. Nem vem. Dessa vez você vai me ouvir. Tá na hora de você parar com essa bobagem e voltar pra casa. Logo, Betty, eu sou... Eu sei o que você sou. Você tá aí tentando consertar o que aconteceu. Ah, eu não sou a velha boba que você pensava. Betty, você realmente não... Escute, eu entendo o que você está tentando fazer, mas pare com isso agora. O que importa é que você volte pra casa em segurança. Não posso. Logo, eu prometo. Mas ainda não. É o Ed que está fazendo você ficar? Ele é um bom garoto, mas é muito teimoso quando decide alguma coisa. Mas se você disser pra ele que quer vir pra casa, ele vem. Ele faria qualquer coisa por você. Sabe disso, não é? Betty, eu preciso ir. Obrigado por ligar. Diz pro Red que a Betty disse que tá na hora dos dois virem pra casa. Que eu mandei um oi. Red, viu essas coisas de concreto em toda parte? É, eu fiz eles correrem de medo. Ou talvez seja assim que os dupes de concreto marcam território. Sabe, marcação concreta. Se isso é a marcação deles, deviam continuar aterrorizando inocentes. Porque são péssimos nisso. Quando eu começo a terminar, você volta e marca. Ei, Red, tem marcas de queimada em tudo. Parece o meu trabalho. Tem outro condutor de fumaça. Não devia ser surpresa. Não tem só um de cada? Eu acho que eu esperava alguma coisa nova. Mostra o que você quer dizer com o trabalho. Investiguar e a procura de pistas. Com certeza. Vamos lá. Usar câmera. Vamos lá, tirando as fotos. Nossa, é isso que acontece quando eu nunca tinha olhado de perto. O que é isso, cara? Ficou chamuscado. Vamos ver. Próximo lugar a gente consegue pegar pistas. Eu estou ouvindo... É, eu tinha razão, né? Eu estava realmente ouvindo esses desgraçados. Eu acabo com a espada, velho. Eu quebro na porrada e finalizo o rap. Ah, sério que fugiu? Para de pular. Neutralizar. Espera. Estou ouvindo mais um. Continua a investigar a área. Vamos investigar o capacete. Deve ser um transmissor. Está funcionando? Equipe de situação responda. Equipe de situação responda. Recapturamos Dantra. Posição leste. Equipe de situação responda. Red. Esse condutor, cara. Dizem que é o Hank. Você tinha dito que ela matou ele em Salmon Bay? Ela matou. Eu achei que sim. Não, eu vi ela matando ele. Ele está morto. Tenho certeza. Continua procurando. Na verdade, ele foi capturado. A Agostini não costuma matar os condutores. Ela captura. Eu estou ouvindo aquela polícia, né? Agora, onde é que tem uma outra pista aqui? Ah, nice. Então, toma. Toma para vocês. Toma para você também. Nossa, está muito forte os meus golpes de neon, cara. Eu adotanei o bagulho dos caras. Me deu estoque. Que isso? Eu dei uma explosãozinha e já acabei. Ainda bem que eu segui a dica de alguns inscritos no Twitter e fui buscar fragmentos para upar meus poderes, né? Fora de vídeo, é claro. Porque senão ia demorar mil anos esse let's play. Por que é demorado para pegar fragmento, cara? É tudo muito caro para dar upgrade. Oh! Isso não se faz, hein? Não gostei. Toma! Não me mata. Pelo amor de Deus. Vou me esconder aqui atrás. Ninguém vai me ver. É verdade. Eu estava certo. Tá, espera aí. Preciso de um plano. O plano é... Drenar Neon? Sim, o plano é Drenar Neon. Exatamente. Esse é o meu plano. Eu chamo de... Leon Dren. Atô! Próximo. Acabou? Que bom. Vamos lá. Para a próxima pista. Scoopy-tu-pi-tu-tu-pa-ri-tu. Ah, aqui a foto do... Do maluco, do Hank. Um presente de Natal antecipado. Vai responder? Adelson, precisa ligar para uma garota quando tiver violência gratuita no centro. Não fui eu. É, eu vi direitinho alguém fumaceando os helicópteros do DUP. Você consegue ver eles? Onde você está? No topo de um prédio entre a 12ª e a Union. Beleza. Vamos matar a mulher então, né? Encontro e fete no telhado. Pode crer. Nossa, dois negócios de viatura do DUP, né? Dois centros de comando. Que delícia, cara. Eu vou contornar isso aqui. Não vou ficar perdendo meu tempo com esses troços de bandeirantes. Eu já destruí esses troços demais fora de vídeo. A não ser que seja obrigado, né? Aí eu vou ter que realmente, ó... Aquela destruição. E eu acho que eu vou ser obrigado. Mas vamos ver. Se eu posso começar a missão com esse centro aí. Senão é só eu coletar as boas ações e acabar com ela. Ué? Cadê? Por que você se importa com esse cara? Você já tem fumaça. Porque eu acho que esse pode ser o cara que estava no ônibus com você. Aquele de quem eu peguei os poderes de fumaça. Você diz aquele grande e suado Hank? Sim. E se ele escapou da torre da Agostinha, ele pode me ajudar a descobrir como invadir. Por que você não vem me ajudar? Não. Não, aquele cara é um problema. Acho que vou só sentar e assistir os fogos. Delson, olha... Se cuida. Eu não confio no caipira careca. Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais, temos algo em comum. Nenhum amor pela Agostinha. É. Boa sorte. Nem um beijinho de boa sorte, cara? Tá bom. Não preciso disso. Eu vou é coletar os meus poderes de vídeo aqui. Fred, eu tô vendo ele. Ele tá num telhado no centro, enfrentando helicópteros. Opa! Não deixa os D.U.P.s pegarem ele. Tá bem, entendi. E também não deixa matarem ele. E não mata ele. Ai, que chato que tu é, Red. Muita coisa pra lembrar. É, um monte de coisinha. Ai, não pode matar. Ai, não pode não sei o que. É mimimi. Pó, 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 pó. Vem aqui. Hank. Red, eu tô no telhado. Hank? Ah, não. Perdeu ele? Não, eu não perdi ele. Só tô mantendo a distância. De propósito? Ele praticamente voa, cara. Não, ele voa mesmo. Três poderes. Vamos lá. Parece que ele evoluiu muito os poderes dele enquanto eu tava por aí, né? Zoando no Huê. Uma área restrita. Como se eu tivesse medo. Por favor, né? Vamos respeitar, né, pessoal? O condutor velho aqui não tem medo de nada. Ainda mais que meus poderes de vídeo me permitem viajar na velocidade da luz. Nossa, mas ele também... É rapidinho esse diabo, hein? Também que eu tenho asas. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Você tá tentando se matar? Perú! Red, peguei ele. Se o policial vier, eu me mando. Você cuida dos helicópteros. Droga, Red, você assustou ele. Ah, sério mesmo? Eu tenho que derrubar essas porcarias. Ai, ai. Droga, Red, eu perdi ele. Ai, ai. Eu não. O Distrito Lantern, em Haymarket. O telefone da poesia não para. Relatos de um bioterrorista. O negócio não cai, velho. Nossa, eu vou fugir disso aqui. Que é isso? Até parece que eu vou ficar cuidando de... De helicóptero para marmanjo. Eu vou é fugir, hein? Fugir que nem um covarde como eu sou sempre, né? Ó. Tá, deixa eu ver aqui. Não tem uma TVzinha. Tem, dá para dar para absorver vídeo? Treinar vídeo. Pronto. É nóis. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso tocar os cais. Eu acho que aqui embaixo, ocorrência policial. Cadê? Eu não estou vendo nada, não. Reg, espera! Eu não vou machucar você, eu só preciso do seu... Ah, esquece. Eu já tenho isso. É, eu só preciso do seu poder, né? Não pode mais falar isso. 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 Ai, não fica perdendo tempo, não, filho. Qual é, cara? Eu não quero fazer isso. Então para! Não, não paro. Me obrigue a parar. Volte aqui, delinquente. Eu preciso pegá-lo para protegê-lo. Digo, oi? Isso mesmo. Você tem que se unir à nossa irmandade. Sério? Ai, que bichola. É, não vai conseguir. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. É a nova zenzazão. Dá para se acalmar? Eu só quero falar. Não tenho nada para falar contigo. Nossa, que revoltado esse cara. O que é isso? Ainda bem que eu sou muito mais rápido, né? Mentira, não pegou ele ainda. Caraca, perseguição infinita isso aqui, né? Esse cara aí... Ah, oi, droga. Esse cara aí é o demônio. Eu sei que o Hank está fugindo, filha. Estou te avisando, garoto. Me deixe em paz. Não deixo. Eu só quero te contar uma piada. Volta aqui. Está ali, eu estou vendo ele. Ah, velho. Para de correr, seu covarde. Covarde ruim. Já está lá nos cafundórios de Judas. O Judas perdeu as meias. Porque as botas ele perdeu há meia hora atrás, né? Ainda bem que eu peguei esse poder do Odine. Ih, peguei ele. Ai, caraca. O humilhante roubou meu celular, tá ligado? Então tá. Ladrão. Ou hackou meu celular, sei lá. Levanta, maricas. Você não aguenta um soco. Hank? Como achou esse número? Está na lista. Desculpa pelo soco surpresa, mas eu sei que não tinha como conversar com você se não se acalmasse. Está mais calmo? Eu juro, cara. Quando eu botar as mãos em você, eu vou... Eu ligo pra você depois. Não, não. Espera. Estou calmo. Tem certeza? Para mim, até agora, era só correr atrás, gritar e espancar. Eu vou derrubar o Agustine, mas eu preciso da sua ajuda para isso. Eu podia me candidatar para algo assim. Ótimo. Então a gente... Espera aí. Os caras do DUP estão dando voltas. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou lá ver e te aviso. Missão concluída. O retorno do Jedi. Digo, quê? Red, sou eu. Deus, graças a Deus. Você desapareceu. Desapareci mesmo. Quê? Eu não sei se isso é uma boa ideia, cara. Qual é? Sabe, mano? Você se preocupa demais. Talvez você se preocupe de menos. Se escuta, toma cuidado e fique ligado. Não se preocupa demais. Não o suficiente. Bibi, bibi, bibi. Só quero pegar isso aqui. Pronto, acertei. Agora está de boa. Agora vamos lá para a missão com o Hank, então. Eu disse que ele tinha que chegar um negócio estranho. Então a gente vai atrás do negócio estranho também. Goosebumps, né, cara? Sobrenatural. Supernatural. Eu sou um vassal? Você é o Michael's vassal. É, devo ser mesmo. Devo ser a bunda do mundo, né, para só me ferrar nesse jogo. O que é isso? Todo mundo corre de mim, cara. Essas network? Ficar aí correndo do cara? Tem medo? Tem medo. É, cara. Tem um viado me olhando. Agora está disfarçando. É um cara muito louco. É um cara muito louco, mas que viadão legal. Wait, what? Isso mesmo. Tá, vamos ver. Está ali para o fundo daquele sinal. Oh, I believe I can fly. Será que dá para começar a missão? Não. Tem que derrotar o comando móvel. Então, vamos derrotar o comando móvel, né? Só que eu acho que o poder de vídeo não é a melhor coisa. Bom, se bem que eu posso ficar invisível, né, cara? É verdade. Vamos lá, então. Vou precisar de todo o meu poder para acabar com eles. Tem helicópteros, né? Não, tem de tudo aqui, né? Dá até a mãe. Tem muita gente no meu radar e eu não consigo pegar nenhuma. Volta aqui. Renda-se. Beleza. É só fazendo esses combos. Vamos ajudar o cara aqui. Tem uma câmera, né? Oh, X9. Próximo. Cadê as inimiga? Acho que estão tudo em cima da torre. Vamos só libertar os caras aqui. Aproveitar que eu estou aqui para fazer uma avaliação, né? Que já me dá mais um combinho. Pronto. Mais um. Vai lá, vai lá, vai lá. Estou quase lá. Deixa eu ver onde é que ele vai cair. Ele caiu ali em cima, né, cara? Nice. Pronto. Agora, ave. Fênix. Eu invoco os anjos Hellfire. Meteoro de anjos. Ativar. Atu. Immoherl. Tem gente viva ainda, né? Esse pessoal não aprende o que é bom para eles. Que é desistir, né? O molo deu peta onde está lá em cima, né? Como é que os caras botaram um caminhão lá em cima? Ela roubou o meu caminhão. E eu vou subir com o meu azão. Mais para cima ainda. Eu estou achando, hein? Só acho que tem aqueles helicópteros, né? Daquele jeito, hein? Ai, ai. Caraca. Nossa, me mataram. Que jogo ruim. Tá, eu preciso de um outro poder. Esse poder não está funcionando aqui, cara. Vamos lá. Outro. Onde é que tem os poderes de neão aí? Aqui. Ah, não. É a polícia. Corre da polícia. Eu tenho que derrubar esses negócios. Eu tenho pé. Isso é um pé no saco da sociedade, cara. Tapa na cara da sociedade, mano. Ó. O ecão do posto. Tá maluco. Tá doidão. Wait, what? Isso mesmo. Tá, primeiro. Eu vou detonar o centro de operações deles. A antena. Que provavelmente deve estar aqui em cima. Esse paredão de concreto. Pronto. Reduzi a efetividade deles. Agora. É pegar o caminhão. A morte vem dos... Céus. Os caras não morrem, né? Toma. Acho que esse foi. Cuidado. São mísseis. Nossa, é um núcleo central, né, cara? Socorro, cuidado com essa mão. Socorro, isso não é mole, não. Socorro, começou a me agarrar. Querem me atacar e eu vou ter que fugir. Senão eu vou morrer. E se eu morrer não adianta nada. Tá, peraí. Preciso derrubar esse porcaria desse helicóptero desgraçado. Para. Derrubei um. Toma, toma, toma. Caia. Caiu. Beleza. Derrubei os helicópteros. Ah, mas tem muita gente me atirando. Não. Não. Corre. Judite. Preciso drenar alguma coisa. Qualquer coisa. Neonzinho. 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 Um. Dois. Três. Caraca, é muita gente, velho. Eu queria que tivesse uma maneira de dar um migué nesse pessoal do DLP. Tá, primeiro é só detonar isso aqui de longe. Isso aqui dá para detonar de longe. Isso eu já entendi. Vou pegar um outro ângulo aqui. O problema é se isso vai ser suficiente, cara. Vamos lá. Ângulos. Opa. Estou te vendo. Nós também estamos te vendo. Seu otário. Como é que é? Isso mesmo. Receba. Corte cruzado. Tá. Devem ter exposto. Vamos ver se eu consigo dar um migué aqui neles. Não dá. É muita gente. Tá. Vamos acabar com esses caras primeiro. E depois nós conseguimos levantar o bagulho, né? Perceba. Tem mais um aqui em cima. E esse é dos grandes. Ah, tem mais inimigo ainda, né, cara? Vamos danar as fumaças. Só para garantir meu HP. Saudades, ADC. Cadê meu ADC? Vai, eu vou conseguir. Aleluia. Jesus. Que coisa mais chata, meu Deus. Destrua-te. Arrogantes. Pronto. Centro principal de operações do DLP. Perfeito. Olha os estilhaços aqui, ó. Tudo em volta da torre. A missão a troca está disponível. Ava. Bom, não teria feito se não liberasse, né, filho? Baby. Eu vejo seu nome. Está tão distante. Além do horizonte. Nossa, cara. Ninguém merece Kylib. Meu Deus, olha esse câncer. É, cara. A vida poderia ser pior. Você poderia ser um dos meninos do Kylib. É, véi. A vida não é fácil, mas eu tenho a nossa erbola. Capítulo eu entrei. E está tudo bem agora. É o WTF BBQ. E a boca é sinistra. PVP com qualquer um. Tá, vamos para a missão do Hank. Troca. E aí, Hank? Escuta, garoto. Eu andei pensando. Quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal... Tá. Olha, foi mal por aquilo. Não, eu só ia dizer... Está mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei. Bom, eu preciso que você me ensine mais um. Você conseguiu fugir da torre dela. Como passou pelas barricadas elétricas. Tem um transformador no telhado no caminho que tem que ser desligado. Mas isso não vai ser tranquilo. Ela blindou tudo e botou metade da tropa do teu pé de guarda. Mas talvez se a gente trabalhar junto... Aí, minha especialidade é fugir desses lugares, não entrar. Escuta, nós temos motivos para ir até Augustine. Ela tem algo que cada um de nós quer. Mas tem que ser do nosso jeito, não do dela. A gente tem que tirar ela do castelo e trazer pra fora. Pra termos chance. Alguma ideia? Sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? A fé de Eugene. Eu acho. Enfim, o D.O.P. pegou eles. O quê? Foi há pouco. Foi toda aquela comoção de antes. Acho que ela precisou pegar eles pra compensar eu ter saído. Ela tá mandando eles pra aquela plataforma de concreto gigante do teu pé entre as duas ilhas. Temos que ajudar. Tem um pier na frente daquela plataforma. Me encontra lá ao anoitecer. Eu estarei lá. Pá, cara. Capturaram os dois. Eu não acredito, velho. E o Dini e o Fett? Eu sobe, eu sobe. O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha. Acabar com os dupes que estiverem de guarda. E aí? Delsin, eu andei pensando. Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais. Normal? Porra, Red. A gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número só para libertar os bioterroristas. Tá chamando de bioterrorista de novo, né? Só policial. Eu deveria evitar esse tipo de coisa. Ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Samun Bay. Ah, legal. Cuidado com o Hank. Eu não confio nele. Não, eu também não confio. Mas fazer o quê, né? É o jogo que me dá a opção. Não. E assim anoiteceu. Que bom. O Dr. Marks fez um mal, acotou. Nem fez, hein? Ficinho. Brad, o que tá fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali. Precisam de ajuda. Nem bioterroristas, nem condutores. Pessoas. Obrigado. E obrigado por estar aqui, então. O que o policial tá fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele tá aqui por mim, então. O que tá pensando? Tava num reconhecimento. Acho que a melhor opção é a doca do outro lado. É menos exposta. Nem sei que vocês podem fazer aquela coisa... com fumaça. Valeu. E distraí-los pela parte da frente. Eu pego um barco pra irmos durante a distração. Por que vai entrar primeiro? Por que sou policial? O que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei? Se você roubar um barco, vou ter que te prender. Ah, ele prende. Mesmo. É. E vejo vocês lá dentro, então. Falou? É. Vejo você lá dentro. Se cuida, tá? Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Agostini vem correndo. Vamos. Eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem. O que aconteceu? Eu vi a Agostini matar você na... O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande diferença. É, cara. Eu falei. Ela não mata. Ela captura. Foi um erro. Engraçado. Ele disse o mesmo de você. É. Os dois não se dão bem, né, cara? Imagina. Um criminoso e um policial. É tipo o Counter. É tipo o Charmander contra o Squirtle, tá ligado? Opa, vamos pegar a fumaça aqui que eu vou precisar. Beleza, abre aí. Aí eu tive que abrir, né? Claro. Por que não? Eu que me ferro sempre, né? Ok. O plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Agostini vem correndo. Ha ha. O que eu disse? Foi mal. Não confiei em você. Exatamente. Ih, agora vem o pessoal do DLP, né? Só tô começando. Eu também, hein? Neutralizado. Neutralizado. Gosto de neutralizar tudo, velho. Não acredito que estamos quebrando isso. Guarda um pouco pro DLP. Tô guardando, filho. Relaxe. Isso aqui é por Cordon Kay, imbecil. Cordon Kay. A prisão bioterrorista. Fique atortuado pelas minhas bombas de enxofre. Fire! Nossa, os caras resistem a isso, né? O cara tanca tudo. Para de escapar. Para, seu covarde. Vem aqui. Para com o poder de concreto. Nossa. Voei. Que isso? Me ajuda, Hank. Seu ruim. São mesmo. O que você ganha mexendo com o primário, otário? Um primário. Será que dizer um primário, tipo um condutor primário, que já tinha os poderes sem pegar de ninguém? Ou primário, tipo um réu primário, que foi a primeira vez que cometeu um crime? Acho que isso não faz muita diferença, né? E eu estou achando que tem aquele drone por aqui, né? Tá. Vamos meter aqui. E já começa. Vamos lá. Ajuda aí, Hank. Vou te ensinar a mexer comigo. Na verdade, seria me ensinar a não mexer comigo, né? Tem muitos DPs. Ah, droga. Que desgraça. Vamos de novo. Vamos lá. Sem piedade. Eles não vão ter piedade com a gente. Para. O que você ganha mexendo com o primário, otário? Capsule. Toma. Tiro de fumaça pra vocês todos. E morreu. E morreu. Tem um cara lá com aqueles espaços de metralhadores. Tem que acabar com esse cara antes de avançar, velho. Toma. Só tô começando. Me. 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 Só falo isso. Eu só digo uma coisa. Eu não digo é nada. Fica escondido aqui, velho. Preciso de mais energia. Mais fumaça. Qualquer coisa. Tem fumaça ali. É muito arriscado. Vou te ensinar a mexer comigo. Cara, tu tá falando errado. Derrufei o Rohud. Ai, caraca. Tá, vamos esperar aqui atrás, Hank. Precisar de uma fonte de fumaça melhor. Não tem outra aqui. Eu não sei o que significa esses... Esses bagulho. Dá pra destruir isso aqui? Não, não dá pra gerar fumaça, não. Tá. Vou me arriscar. Não dá pra errar. Ah, meu Deus. Calma. Calma, Hank. Calma que assim a gente vai morrer de novo. Espera aí. Quer dizer, eu vou morrer, né? Porque tu é imortal. Cadê o desgraçado? Aqui tá marcando como se tivesse uma torre. Mas não tem nada. Tá, tá ali. O desgraçado. Mata ele. Toma. Vou pegar. E vou neutralizar. Perfeito. Destrói aí. Juntos ninguém vai nos parar. Precisamos de todos pra pegar algo estilo. Eu sei, filho. A gente vai pegar todos. Fica tranquilo. Fica na porta que nós é a polícia. Isso aí. Cerrendo mesmo. Quebra. Tá pronto com o novo poder? Olha, como você... Vamos, ela deve estar chegando em seguida. É, ele vai perguntar como você conseguiu encontrar esse novo poder, né? Ih, é a mesma pergunta que eu faço. Isso tá muito suspeito, cara. Que? De repente não confia mais em mim? Não sei, cara. Tem algo errado. Eu vou ligar pro Red. Ih, meu Deus. Regg! Henry. Você não me decepcionou. Fiz o que você pediu. Só faça o que prometeu. Filho da puta, eu confiei em você! Nunca confie em um condenado. Vejo que achamos algo do seu tamanho, mas... Só pra ter certeza. Ah, moça. Quando meu irmão descobriu o que você fez... Oh, 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 ele vai... Ele vai fazer o quê? Te explodir com lança-míssel. Otária. Podia ter me acertado! É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta! Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Ah, e eu não posso fazer nada enquanto tô com isso, né? Tá, mas eles tão me atirando devagar. Red, ela ainda tá viva. Que idiota é isso? Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto! Ai, droga. Eu vou ter que fazer stealth. Por aqui, te dou cobertura. Beleza. Encontro um jeito de chegar até o Red. Bom, então a gente vai ter que pegar cobertura um por um. Red, ela ainda tá viva. Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto! O que aconteceu? É uma armadilha. O Hank nos trouxe até aqui pra Agostini nos matar. Traidor, filho da mãe. Eu não entendo por que ele faria isso. Porque ele é do mal. Os caras do mal fazem isso. Uh, que explicação ruim, cara. Ele é do mal. Os caras do mal fazem isso. Poderia confiar nesse irmão de vez em quando, ó. Uou, uou. Deu com a zoeira aí? Preciso ser rápido. Eu não posso enfrentar Agostini assim. Não posso mesmo. Sim, achei que ele tivesse poder de fumaça pra sair quando precisasse desse bagulho. Corre! Jogo ruim, corta daí! Prontinho, pessoal. Voltamos, raciocinando um pouco melhor agora. Só esperar esse lixo acabar com essa onda e a gente vai por ali, né? Para lá, de bom grado eu vou. Tô indo, Hank. Ih, meu Deus. Ah, nice. Me solta! Tô chegando, Hank. É só me soltar. Chegando o Hank, nada. Red, né? Tô falando do traidor. Ah, que dor. Vamos fazer do jeito tradicional. Como assim? Ah, põe as mãos aqui em cima. Não se mexa. Ah, que dor. Eu sabia que não era confiável. Ok, você tinha razão. Se eu tivesse escutado, a gente nem estaria aqui. Aham. Ai, merda! Cuidado! Ah, legal. Meu Deus. Ah, meu Deus. Merda. Reggie! Filho da puta. Nels, Nels. Olha pra mim. Você tem que me soltar. Não, eu consigo. Agora, não podemos deixar isso atingir você também. Tenho tanto orgulho de você. Eu sempre tive. Reggie! Eu te amo, cara. Não! Não! Reggie. Tá, agora ela passou dos limites. Ela matou um inocente. Agora o Agostini vai pagar. A Agostini está ferrada. Só digo isso. Eu não vou perder. Nunca! Pode mandar essas pedras aí. Preciso de mais poderes. Só assim não vai dar. Ai, ai, ai. Toma! E agora recebam! Ordinária! Preciso de mais poderes. Mais fumaça. Parada! Cai! Diaba! Ô, butão! Eu preciso fazer uma fumaça. É, cara. Cede. Puxa. Prende. Passa. Indo que é cachimbo. Indo que é fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom. Dizem que não presta. Querem proibir. Querem liberar. E a polêmica chegou até Congresso. O cachimbo não é Hollywood, mas é o sucesso. Tá? Faltando leite na prisão. Pra acabar com a superlotação. Todo dia o velho produto é que é ser executado. E adivinha o velho índio. Foi um dos confirmados. E agora eu te chuto? Faz sentido. Contra as drogas por aí. Porque o seu cachimbo é proibido. Ô, desgraçado. Calma. Mais poder de fumaça. Não me pega. Mamona. Concreteira. Pedreira. Toma. Acabar com o Agostini. Poder. Máximo. Caracura. Explosion. Já era, minha filha. Chupa. Não acredito que esse monstro tá vivo ainda. Você não pode se esconder de mim. Na verdade ela pode. Porque ela tá embaixo da terra, cara. Ah. Legal. As inimiga. Desejo a todas inimiga a vida longa. E agora eu tô ferrado. Porque, meu Deus, tem gente pra todo lado. Para o poder ouça a sua ele de escudo. Fala mais alto que daqui eu não te escuto. Receba. Driba. Preciso pegar o Agostini. Ah, mas é um daqueles véios. Ah. Como assim? O cara desaparece? Ele é de borracha. É. Não. Meu Deus. É festa de rodeio. Não dá pra ficar parado. Tem sua filha de boiadeiro. Tem mulher pra todo lado. Nós tem fofe. Nós tem chuchu. E nós tem dinheiro. E nós tem TV. E nós tem orgulho de ser macho pra valer. E nós tem orgulho de ser macho pra valer. Nós somos lindos. Nós é herói. Nós é metido. Nós é cowboy. Caraca, velho. Não me deixam nem carregar o poder. Pelo amor de Deus, diabo. Chega. Chega. Que hora que aquele capitão... Desgracento aí... Ficar dando escudo pra eles. Tem que ser o capitãozinho. Ah, capitão, morrimento. Vem aqui. Morreu. Falta um. Toma. Toma. E aí? Curtiu? Ah. Vários dos grandes. Que mark zero, sub zero, que... Nossa. Que dano absurdo. Eu queria esse poder de concreto. Para zoar pela cidade de concreto. Ai, eu preciso absorver. Beleza. Agora... Você já era. Não. Falta um. Toma. Toma. Isso aqui não afeta eles, né? Isso não seria ridículo. Pronto. Morreu. Ah, really? Isso é Augustine? Covarde. Mas é uma vagabunda desgraçada. Ah, e com amiguinhos ainda, né? With benefits. Calma aí. Eu vou te chutar. Não interessa se tem amiguinhos. Um monstro. Diabo. Demônio. É uma graph. Não, pera. Não é. Toma. Opa. Poder de vídeo. Nossa, assim que ela pare. Ali. Não. Eu preciso de mais. Ai, droga. Morri. Corta daí. Por quê? Pronto. Tá cortado, seu bioss. Agora. Toma. Não vai levantar. Vem acabar com esse diabo primeiro, senão eles me dão um dano desgraçado, cara, nessas metralhadorazinhas. Sai. Ei, inferno. Uma aqui, toma um chá. Uma aqui, toma um chá. Absorve. Toma. Segundo chute. Mais um e tu vai pro saco. Filhinha. Venha. Ora, ora, ora. Beleza, mais fumaça. Tudo que eu precisava. Caia. Pronto. Chuta. Morre. Vamos lá. Segundo especial. Kuzumevote. Kansa no Jutsu. Hayada. Explosion. Savajá. Chupa. Aqui é Kurt Wyatt falando da cena de uma batalha intensa entre o DUP e um pequeno grupo de bioterroristas. Vocês podem ver os restos da enorme estrutura construída pelo DUP afundando nas águas geladas de Bucket Sound. Testemunhas afirmam que a única sobrevivente foi a chefe do DUP, Brooke Augustine, vista pela última vez, indo em direção à torre, que foi seu quartel-general desde a chegada do DUP há quase duas semanas. Mas até então não obtivemos respostas às tentativas de contatar Augustine. Agora estamos recebendo relatos de manifestações dispersas de cidadãos locais em apoio ao DUP, exigindo que o levante de bioterroristas em Seattle seja sufocado pelos meios necessários. Para o STV, aqui é Kurt Wyatt falando ao vivo de Seattle. Ha, nice, todo mundo contra mim, né? Que legal, né, cara? Tento salvar as pessoas e as pessoas me retribuem com um pinto na bunda. O nível do meu carma é exemplo, né? Eu sou quase um herói. Seremos heróis algum dia. Nas asas da Goodyear. Que batalha tensa é essa, hein? Que batalha ingrata é essa com a Augustine. Ah, isso é sinal que está vivo o Delsin, né? Será? Aham. Aleluia, né? Quem merece ter morrido para aquilo? Não adianta eu me culpar agora. Não vai adiantar em nada. Mas eu juro. Esse filho da puta vai pagar. Onde está Hank Dottry? Acredito. Oh! Se liga. É, cara no exemplo. Ah, queda de fumaça disponível? Tá bom. Então vamos acabar com eles. Demora. Nem, 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 nem. Não vou ficar perdendo tempo com bandeirantes. Ah, escuro pra caralho Recebam Todo mundo pro pau de arara Cadê o chinelo? Ué Cadê? Não tô encontrando não Tem motorista? Viva aí Ô motorista Se eu fosse tu Te pegava e jogava Sudoku Mas eu acho que eu derrotei todo mundo Não é possível Derrote as forças Eu acho que eu derrotei tão rápido que o jogo bugou Ah não, tem gente pra lá Nice Esse cara na surdina Aê Tu quer palmito? Hein, filho da mãe Palmito é o que tu quer Hum Te chuto, hein Nossa, tem os caras por tudo, né velho Queria uns poderzinhos de neon agora Pra subir mais rápido Teria uma saída de ar aqui Aqui Beleza Cadê os machos que estavam aí? Cadê? Que dê? Não, para de fugir Se é pra me enfrentar Vamos na porrada Não dá pra absorver isso aqui, né? Isso aqui não é fumaça Mas isso aqui dá Até parece, né filho? Porrada dos seus Ué? Estão fugindo direto, né? Como vocês me dão nojo? Toma Palhaço Também é um palhaço Para de fugir Então toma Foge disso Tem mais um ali Toma Não adianta usar esse feixe aí contra mim, cara O poder do equilíbrio vai acabar com você Tomei sei voar, tá? Vai ser derrotado Derrotei? Derrotei Quero ver encontrar esse desgraça Oh, usou o cérebro Esse cara não é difícil o celular para localizar, Hank Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Infamous Second Son Jogo aí Exclusivo para o Playstation 4 Se curtir o vídeo deixe um like Adicione os favoritos Se são novos no canal e curtem Let's Plays Se inscrevam No mais é isso aí Muito obrigado por terem assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Tchau, pessoal Falou Até a próxima E... Fui!